Eu posso estar falando o nome do país errado. Depois eu vou... Mas é naquela quebrada ali, é que é por aí. Mas é por aquele rumo ali, entendeu? É longe, é o leste europeu ali. Se não é a Croácia, é a Missérvia. É uma delas. É que é longe. Entre a Croácia e a Lituânia ali. É aquela região ali. É, aconteceu dela, tipo, ser grossa, assim, comigo. Me empurrar e falar umas coisas. E eu não sei inglês, né? E na época... Colocou a mão em você? Ela, tipo, pegou, assim, em mim, né? Tipo, foi bem grossa, assim. E era por ela falar... Ela não sabe falar inglês. Ela, tipo, foi bem... Vou nem xingar. Ela me vê um palavrão aqui. Ela foi muito sacana, sabe? Assim, foi, tipo, grossa, perturante. Mas ela também não sabe português. É. Mas não foi isso. Você fala o que você quiser, ela não sabe. Ela não falou nada. Eu virei, eu falei assim... O que é, mulher? Tá ficando doida. Começava a entender. Ela falou em português? É lógico! Claro que ela vai falar em inglês. Você acha que ela vai falar inglês e arriscar?